É o rio da revoada, ninguém vai aguentar com nós não Eu xiaufi que é ceguei, é o DJ Trê Querida, cheguei, Marauca MC Eu só trabalho com a verdade, bebê Uma revoada louca junto com meus comparsa Trajado de seu ex, caminhando a mais de bala De peça em peça na cinta, cheio de malote As bichinhas que é sem taça, porque nós temos um bom Ela diz que me ama, aí que tá o gov Faz story no Instagram, sarrando na minha droga E o gosto é de bandido, gosto quando bate a peça na minha cara É que ela senta pra bandido, sabe que eu boto o forno E faz story de calcinha, sarrando na minha droga E tá dizendo que me ama, aí que quer correr perigo Essa bandida visionária diz que eu virei seu vídeo Vai fazendo esse pipíro e sensualizando a vibe E com sexo violento, nós fazemos sacanagem Eu bandido favorito, sabe que eu empurro forte Vai fazendo elevador, sarrando na minha droga Sarra, sarra, sarra de chota na minha droga Sarra, sarra, sarra de chota na minha droga Vai fazendo elevador, elevador, elevador Sarra, 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 sarra na minha droga Enquanto isso na sala da justiça Edilene no beat, dançando mais do índice Uma ré voada louca junto com meus comparsa Trajado de seu ex, caminhando a mais de bala De peça, de peça na cinta Cheio de malote As bichinhas crescem taça Porque nós tem no golo Ela diz que me ama, aí que tá o golo Faz story no instagram, sarrando na minha droga E o gosto é de bandido Gosto quando bate a peça na minha cara É que ela senta pra bandido Sabe que eu boto o fone Faz story de calcinha, sarrando na minha droga E tá dizendo que me ama E quem quer correr perigo Essa bandida visionária Dizem que eu virei seu viril Vai fazendo strip e pili Sensualizando a vibe Com sexo violento Nós fazendo a sacanagem Seu bandido favorito Sabe que eu empurro forte Vai fazendo elevador, sarrando na minha droga Sarra, sarra, sarra chota na minha droga Sarra, sarra, sarra chota na minha droga Vai fazendo elevador, elevador, elevador Sarrando, 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 sarrando na minha droga